Geralmente parou um shopping aqui no centro de São Paulo Ela marcou presença em um desfile de moda E conversou rapidamente, em meio a um tumulto muito grande Com a reportagem do nosso programa Falou sobre os preparativos para o carnaval do ano que vem E é claro que nós demos uma pincelada nas declarações Que o Belo deu a respeito dela no programa do Pedro Bial Todos os detalhes dessa entrevista vocês conferem a partir de agora Vivi, onde você chega é esse frisson, tem fogos, tem todo esse tumulto Legal sentir o carinho do público, né Vivi? Que delícia, que delícia, é muito bom isso, é muito gratificante Esse carinho mesmo que a gente recebe Agora o final do ano está chegando, já planejou suas férias, já tem um destino que você fechou Ainda não, ainda não, mas vou planejar Eu não sei, eu estou trabalhando muito também Mas eu acredito que, né, Réveillon de repente eu dei uma descansadinha De pelo menos uma semaninha Preparação para o carnaval, final de ano a gente sabe a Vivi É pós-graduada em carnaval, sabe tudo Começa já a fase de preparação de dieta, escolher o figurino Já, já, já vi figurino, a gente já está em processo já de material E eu quero ver se eu consigo fazer tudo bem adiantado Para a gente finalizar aqui a nossa entrevista, Vivi Você deve ter acompanhado o que o Belo disse Com muito carinho, com muito respeito de você no programa do Bial Ele tem muito carinho, muita gratidão pelo que você fez com ele Na época em que ele esteve detido Enfim, o que você pode comentar dessa declaração do Belo? Ai, olha, sinceramente, eu tenho o meu sentimento O que eu vivi, o que eu passei E ele tem o dele E eu prefiro não falar E eu prefiro realmente esquecer essa fase da minha vida Mas te pegou de surpresa essa declaração do Belo? Surpresa? Ai, gente, eu não tenho o que falar mesmo, sabe? De verdade, não tenho Obrigado, viu, querida? Obrigada Tá aí, Sônia Abraão, Vivi Araújo Abraçada, literalmente Pela galera aqui Em um evento aqui no Braz Bateu um papo rapidamente aqui com a reportagem Do A Tarde é Sua Não quis muito conversar das declarações do Belo E eu encerro nossa matéria por aqui Bruno Tálamo A Tarde é Sua A Tarde é Sua A Tarde é Sua